Tá gravando? Pode ficar entrando. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ê, amor, amor, lindão, lindão. Vai ter que apagar uma pelo menos, amor. Elas apagam sozinhas. Elas apagam sozinhas, eu sei. Tem muita abelha pra queimar. Tá, tu vai ter que acender uma e apagar, pra fazer um pedido. Tô fazendo diversos pedidos aqui. Eu imagino, por isso que eu te trouxe oito velas. Te amar para sempre também é o meu pedido principal. Meu amor, lindo. Obrigada, amorzinho. Me vê muitos e muitos anos a teu lado. Tadinha. Obrigado, meu amor, te amo. Eu também. Muito obrigado. Muito obrigado pelo homenagem. Era o que eu podia fazer. Foi um cartão lindo que eu recebi com as tuas palavras aqui. Que bom. Foi muito emocionante esse cartão. Que bom. Eu amo você. Lindo. Amado. Sobra a tua velhinha. Ela não se apaga. A minha vela nunca vai apagar. Nunca. Ê, amor, parabéns, amor, parabéns. Desliza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.